A banda de rock norte-americana The Last International esteve em Arcos de Valdevez para um concerto que teve o Passe de Giela como cenário principal. O concerto que decorreu ao ar livre junto ao Passe de Giela reuniu dezenas de espectadores, entre eles fãs da banda que se deslocaram propositadamente a Arcos de Valdevez. Sou bastante fã, aliás eu já os vi três vezes, esta é a terceira vez. Tive o prazer uma vez de fotografar em Fria Mundo num concerto assim algo intimista. E gosto bastante desta banda porque realmente, primeiro porque é engraçado que o guitarrista tem origens portuguesas. E depois a energia que eles transmitem em palco é algo que não consigo explicar, é só vivenciando o espetáculo e como bom presenciar vão perceber isso. Depois, como gosto de rock e do estilo que eles tocam é realmente bastante, é muito bom. Desde 2019 foi a primeira vez que eu tive contacto com a música deles através do Youtube e desde aí são a minha banda preferida, literalmente a minha banda preferida. Tento acompanhar sempre, sou do Porto, por isso fui aproveitando sempre quando eles atuavam no Porto, normalmente no Art Club e foi uma paixão desde aí. Por isso mais recentemente tornou-se ainda mais especial porque eu tenho desenhado os últimos fatos da Dalela. Eu comecei a segui-los no Instagram, eles também começaram a seguir a página da minha marca, propuseram e foi incrível, foi incrível para mim, foi mesmo um sonho tornado de realidade. O concerto dos Last International encerrou a edição 2022 das Noites no Passo de Giela. Os Last International são muito especiais para nós porque o vínculo do Edge e Pires com Arcos Valdevez é total, como sabem o pai e a mãe são de cá. E o Edge desde os seus 15 anos que pedia para atuar na Casa das Artes, para fazer aqui sempre que vinha no verão e estivemos sempre muito próximos e acompanhamos sempre esse evoluir incrível desta banda, que é sem dúvida hoje em dia uma das maiores bandas de rock alternativo do mundo e a prova está em Portugal a primeira parte que fizeram dos Guns N'Roses, mas a tour dos Kiss que os convidaram para fazerem a primeira parte dessa tour. O facto de eles virem cá para nós é um enorme orgulho, uma possibilidade também para o público, quer de Arcos Valdevez, quer da região, aceder a uma banda que de outra forma cada vez mais vai ser difícil de encontrar em contextos destes e achamos que é a melhor forma de encerrar umas noites no Passo que este ano tiveram por opção organizativa, digamos uma redução na sua extensão. As Noites no Passo de Giela realizaram-se pelo sétimo ano consecutivo com entradas gratuitas e lutação limitada a 400 pessoas por concerto. .